Na região do Triângulo Mineiro, agora, na cidade de Uberaba, um vídeo mostra o momento em que policiais militares prestam socorro a uma recém-nascida. A criança de apenas 17 dias foi levada até o batalhão por familiares em busca de ajuda. A criança estava engasgada e com movimentos corporais limitados. No vídeo acima, é possível ver o momento em que dois policiais se revezam para o salvamento da recém-nascida, efetuando manobras para desengasgá-la. Enquanto eles batem nas costas da Sofia, familiares e militares chamam pelo nome da bebê. Bem, os policiais iniciaram manobras de desobstrução das vias aéreas, utilizando técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Apesar dos esforços iniciais, a bebê não respondia. Foi então que o sargento Marcos Vinícius realizou a sucção direta pela boca da recém-nascida. Após algumas tentativas, a criança apresentou melhoras notáveis e expeliu uma massa de leite, provavelmente a causa do engasgo. A pronta resposta e habilidade dos policiais foram fundamentais para salvar a vida desta criança. A recém-nascida depois foi encaminhada para o Hospital Regional José de Alencar, onde teve o quadro estabilizado.